E aí pessoal, beleza? Aqui é o Anderson do canal Por Dentro da Garagem trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Não se esqueça de compartilhar o conteúdo, deixar o seu like e se inscrever no canal, pessoal, é muito importante. O canal tá crescendo. Agradeço aos mais de 5 mil inscritos aí no meu canal, né? E daqui pra frente espero postar mais vídeo pra vocês. Vamos lá. Bom, o problema de hoje é o seguinte, pessoal. Eu tô tirando meu carro da garagem aqui, né? Por dentro da garagem, né? Meu carro ficou numa rampa e tal. Então eu dei a primeira partida aqui e vou tirar ele. Mas só que é o seguinte. Toda vez que eu vou engatar, pôr aqui no D, né? Tá vendo? As luzes ficam todas acesas. E nisso, o carro fica como no modo de emergência, né? O câmbio. Então ele não consegue sair. Aí, ó, você vê que ele foi pro D agora. Mas todo dia de manhã ele fica com aquelas luzes acesas. Então eu andei pesquisando e vi que aqui, ó, tem uma folga, entendeu? E essa folga aqui, ó, ó, essa folga que ocasiona esse problema. Então, eu vou efetuar o procedimento pra poder trocar essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Que vai lá onde engata as marchas no câmbio. Entendeu? Então eu vou fazer esse procedimento pra vocês mostrar como é efetua o procedimento pra poder resolver esse problema aí. Beleza? Continue acompanhando aí, pessoal. Bom, pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Pra efetuar a troca daquela buchinha. Então a gente vai utilizar aqui uma chave 10, inicialmente pra retirar os parafusos aqui, né? Da bateria. Certo? Aproxou tudo. Vocês vão utilizar também a L10, ou uma chave 10, né? Pra retirar a trava aqui do suporte da bateria. Também tem aqui do fluido da direção hidráulica, né? Retirar esse parafuso também pra vocês soltarem. Pra vocês terem acesso ao suporte. Então, primeiramente, vocês vão retirar a bateria, né? Pra ter acesso aos parafusos do suporte, onde vocês terão que remover também. Beleza? Eu vou tirar a bateria aqui agora. E já já eu mostro os parafusos onde os suportes são fixados. Continue acompanhando aí. Bom, galera. Continuando o procedimento, né? Então, os parafusos do suporte são esses três, né? Seria, no caso, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tem o da direção hidráulica aqui. Eu vou tirar esses primeiro pra ver se o conjunto sai todo, certo? Caso não sair, eu vou remover e vou deixar o reservatório aqui de lado. Beleza? Então, continue acompanhando aí. Um detalhe também, pessoal. O módulo do carro, ele fica preso aqui em uma parte do suporte da bateria, tá? Ele tem duas travinhas. Aqui, ó. Por exemplo, o módulo vem acoplado dessa forma. Então, é só levantar as travas e puxar o módulo pra trás, tá? Que o suporte já fica solto aqui, ó. Pelo que eu vi, ele já soltou aqui. Beleza? Aí eu vou ver se dá pra deixar de lado aqui sem soltar o reservatório, tá? Vamos ver se dá certo. Então, continue acompanhando aí. Então, pessoal, continuando o procedimento, tá? Eu removi o suporte da bateria aqui. Depois eu vou dar uma limpada nele, certo? E o reservatório do fluido de... Fluido da direção hidráulica ficou aqui do lado, tá? Então, só deixar ele de ladinho aqui, removendo o parafuso dele. Que ele é travado com isso, né? Encaixado aqui, ó. E é travado, tá? Encaixado, travado. Só remover isso aqui, tirar o reservatório de lado e deixar ele quietinho. Beleza? Agora vamos continuar a briga aqui pra tirar o suporte. E ter acesso à parte principal, que é essa aqui, ó. Certo? Continue acompanhando aí. Bom, pessoal. Ao retirar o suporte aí, né? Você tem uma visualização já dessa peça aqui, ó. Onde ficam esses dois parafusos, tá? Vocês vão ter que tirar os dois parafusos aqui pra ter acesso à bucha, tá? Tirando esses dois parafusos, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. Retirar ela. Fácil de tirar, tá? E ela é presa aqui, né? Tem um suporte de trava aqui, né? E outro desse lado aqui, ó. Então vocês tem que apertar e passar pra cá. Certo? Aí essa parte vai soltar. Vai ficar livre pra vocês trabalhar tranquilo. Beleza? Continue acompanhando aí. Pessoal, só uma dica aqui, ó. De quando for soltar essa peça aqui, ó. Do câmbio, tá? Ela tá solta aqui. Vocês soltam com movimento pra baixo e pra cima assim, entendeu? Que ela sai facinho. Aí soltou aqui. Só soltar as duas travas e puxar ela pra trás aqui, tá? Pra ter acesso a essa parte aqui, que é onde a gente vai verificar a bucha. Beleza? Então continue acompanhando aí, pessoal. Bom, pessoal. Retornando aqui com vocês, né? O que que aconteceu? Eu retirei aqui, pessoal, a peça. Retirei, mas só que eu já coloquei novamente. E eu vi que essa porca aqui, ó. Que tá embaixo dessa peça. Ela tava frouxa. Tava rodando na mão. Aí o que que eu fiz antes de tirar a bucha? Dei uma apertada nela. Montei tudo de volta. Eu vi que tava tudo justinho. Não tem nenhum tipo de folga aqui, ó. Não tem folga nenhuma, pessoal. Então, eu coloquei a bateria aqui por cima mesmo. Liguei o carro e passei as marchas e tava indo normal. Então quer dizer que eu não vou precisar trocar aquela bucha. Era só um aperto aqui no parafuso mesmo. Eu apertei esse parafuso aqui de baixo e já era. Entendeu? Então é só dar uma apertadinha. Que aí resolveu o meu problema aqui. Fui nas marchas. Tava engatando direitinho. Então, acredito que o problema está resolvido. Beleza? Eu nem vou trocar a bucha. Mas fica a dica aí pro pessoal do canal por dentro da garagem. Continue acompanhando. Bom, pessoal. Aproveitando aqui, né? Que eu tirei o suporte fora. Vamos dar um trato nele pra ver como fica. Beleza? Continue acompanhando aí. Bom, pessoal. Continuando o procedimento aqui. Eu dei uma limpadinha aí no suporte, né? Até onde deu, claro. Porque ele está meio descascado. Já recoloquei o reservatório do fluido da direção hidráulica aqui, né? E agora eu vou recolocar os parafusos e a bateria. E vou fazer o funcionamento do carro pra constatar lá os engates das marchas. Beleza? É, pessoal. Infelizmente eu não troquei aí a bucha. Não tinha necessidade. Não estava com folga. Não estava quebrada. Entendeu? Então, pelo que eu vi ali, era só aquele parafuso mesmo. Que estava muito frouxo. Aí, ao apertar ele, ele ajustou mais e firmou mais o cabo, né? Pelo que eu vi. Os engates estão sendo perfeitos agora. Beleza? Continue acompanhando aí. Então, pessoal. Continuando o procedimento aqui, né? Já o suporte colocado. Bateria colocada. Tudo ligadinho certinho. Apertado. Então, finalizamos o serviço aqui. Tá. Algumas pessoas lá do YouTube, né? Me mandam mensagem referente ao procedimento da bateria. Eu vou deixar o card aqui em cima, né? E vocês vão ver o procedimento da limpeza dela. Essa é a mesma bateria que eu comprei há quatro anos atrás, hein, pessoal? Então, é assim. É importante fazer a manutenção. Porque essa aqui tem a opção de vocês fazerem a manutenção nela. Entendeu? Tá aqui, ó. Então, nesse vídeo eu ensino todo o procedimento. Algumas pessoas... Ah, mas a bateria tá boa ainda? Eu vou mostrar assim, ó. Pode ver aqui, ó. Que a minha bateria auxiliar lá do modo tá desligada, tá? Então, não tá indo carga pra ela. E não vai ajudar essa a dar partida. Vocês vão ver como tá a partida. Beleza? Continue acompanhando aí. Bom, pessoal. Continuando o procedimento aqui, né? Eu vou ligar o contato aqui. Tá? Uma coisa que eu nunca tinha ouvido, pessoal. Nunca tinha ouvido mesmo, de verdade. É que quando você pisa no freio, ele faz um barulhinho aqui, ó. Ele destrava alguma coisa aí. Entendeu? E eu não percebia de forma alguma com o carro desligado, esse barulhinho, ó. Entendeu? Ele tá destravando alguma coisa aí no carro. Eu não mancho. Então, vamos na primeira partida aqui, pessoal. Tá vendo que ele bateu direto e já pegou, né? Então, a bateria ainda está ótima, pessoal. Pra o funcionamento do carro aí. Beleza? E na questão aqui da marcha, né? Ó, tá no P. Pisei no freio. Ré. Entrou. N. Entrou justinho. Tá justinho, pessoal. O D. Ó, o D. Nem piscou as outras luzes. Então, quer dizer que tá de boa, pessoal. É isso que eu preciso. N. Ré. Ré deu Ré mesmo. Ele no parking. Então. Agora sim. Me espera. Então, pessoal. Procedimento finalizado aí. Esse foi mais um do canal por dentro da garagem aí pra vocês. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal. Finalizando mais um vídeo aqui do canal por dentro da garagem, né? Vocês viram que não foi necessário trocar essa buchinha aqui. Mais um dia a gente troca. Beleza? O importante é que agora as marchas estão engatando de acordo com o esperado por mim. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Beleza? Sou o Anderson e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.